E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje eu vou te explicar por que o seu iPhone não vai receber a Apple Intelligence. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, aqui no arroba Daniel About Tech, onde eu produzo muito conteúdo todos os dias, principalmente nos stories sobre o mundo Apple, tecnologia. Eu trago muito conteúdo de bastidores no meu dia a dia, eu trago você aqui dentro do meu estúdio, além, claro, de mostrar como é o dia a dia de um YouTuber. Galera, tem muito conteúdo super exclusivo que só vai para o Instagram, nem vem aqui para o YouTube e você está perdendo. Então, me segue lá no arroba Daniel About Tech e me dá essa moral lá no Insta. Bom, galera, primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre as IAs generativas, como o chat GPT, por exemplo. As IAs generativas normais, elas usam servidores remotos na nuvem para fazer todo o trabalho realmente, os cálculos, os algoritmos e todas as tarefas para te dar a resposta que você está pedindo a ele ali, quando você está conversando com o chat GPT. E é por isso que você precisa de conexão, você precisa de conexão com a internet, justamente para você fazer aquela solicitação, aquele pedido, o prompt, e aí você vai ter todo esse processamento acontecendo na nuvem, nos servidores deles, da própria IA, e depois a gente só vai receber aqui no nosso computador, no nosso iPhone, no nosso dispositivo, a resposta. Bom, isso é uma IA generativa normal. É como a grande maioria das IAs funciona, e por isso que a gente consegue utilizar qualquer dispositivo, mesmo super antigo, mesmo super velho, e a gente consegue utilizar o chat GPT, por exemplo. Acontece, galera, que no caso da Apple Intelligence, esse funcionamento é diferente. Por questões de privacidade e segurança, a grande maioria das tarefas, das atividades, dos cálculos, dos algoritmos, toda essa questão da inteligência artificial da Apple, é feita no dispositivo, offline, sem conexão. Então, ao invés de a gente ter todos esses dados, essas informações, indo para as nuvens, nesse caso seria para a nuvem da Apple, e feito esse cálculo e a gente receber a resposta? Não. Na Apple Intelligence, a grande maioria das atividades é feita diretamente no iPhone. E para isso, para que a gente possa ter essa capacidade computacional dentro do próprio iPhone, a gente precisa ter duas coisinhas super importantes, e é isso que trava os iPhones mais antigos, que impede que esses iPhones mais antigos sejam compatíveis com a Apple Intelligence. A primeira delas é uma poderosa NPU, já já a gente vai falar sobre isso, e a segunda delas é pelo menos 8 GB de RAM. Bom, vamos lá. A NPU é uma sigla para a unidade de processamento neural. No caso do iPhone, a Apple chama de Neural Engine, de motor neural, que é um chip neural. Na prática, é uma unidade de processamento, é um processador que é feito especificamente para atividades relacionadas a IA, e de Machine Learning, atividades desse tipo. E só para vocês terem uma ideia, o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max, a NPU deles, o chip neural deles, tem duas vezes mais performance do que do iPhone 15 normal, e muito mais se a gente comparar com outros iPhones mais antigos, como o iPhone 14, 13, 12 e assim por diante. Então, essa por si só, já é uma grande explicação, já é a primeira grande explicação do porquê apenas o 15 Pro e o Pro Max recebem a Apple Intelligence. E a segunda tem a ver realmente com memória RAM. Apenas o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max tem 8 GB de RAM. E a Apple Intelligence precisa de pelo menos 8 GB de RAM para rodar. Todos os outros iPhones anteriores, ou seja, o 15, o 15 Plus, o 14 Pro, e todos para trás, tem 6 GB de RAM. Por isso, eles simplesmente não conseguem rodar a Apple Intelligence. Tem que ser realmente essa questão dupla, como eu estou falando aqui para vocês. E só para deixar bem claro, toda a linha iPhone 16, mesmo o 16 de entrada, ou seja, o 16 e o 16 Plus, eles têm 8 GB de RAM. Então, confirmando realmente essa explicação aqui. E isso, inclusive, galera, deixa ainda mais claro quando a gente começa a pensar, tá, mas e como é que é possível que um iPad M1 ou um MacBook Air M1, que foi lançado, por exemplo, em 2020, vai receber a Apple Intelligence e o meu iPhone 15 do ano passado não recebe? É, mais uma vez, uma confirmação dessa explicação. Esses modelos, o iPad M1, o MacBook Air M1, eles têm 8 GB de RAM. Então, realmente, há essa necessidade, realmente, dessa combinação, né, de um chip neural forte o suficiente e pelo menos 8 GB de RAM para conseguir rodar a Apple Intelligence no seu aparelho. Bom, galera, é realmente uma pena, é realmente algo muito chato, né? Eu sei que muita gente fica frustrado com isso, comprou um aparelho novo, às vezes, há poucos meses, e saber que agora, já, no iOS 18, vai ter essa sensação, né, de que não vai receber a principal funcionalidade. Eu concordo, eu sinto essa mesma sensação, mas, infelizmente, não tenho o que fazer. Pelo menos, você sabe agora a causa, a explicação foi uma decisão da Apple, mas é uma decisão, realmente, voltada à hardware, voltada, né, às especificações técnicas dos dispositivos e não tem nada que a gente possa fazer. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo do Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.